Olha, parabéns a Luísa Trajano por se assumir socialista, hein? Fez muito bem, tem muito por aí, muita gente que é e não se assume. Essa notícia foi sugerida por Alex Mota, o último Berengue e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Luísa Trajano, pra quem não sabe, é a dona do Magazine Luiza, ela começou com uma loja pequenininha, cresceu a rede dela de lojas, teve uma transição muito rápida e muito bem feita pras mídias, pra internet, por isso ela acabou tirando muito espaço de outras lojas que eram gigantes no ramo dela, mas que não fizeram essa transição pra loja virtual, pra internet tão bem, né? No caso da Americanas.com e outras empresas dessa área, então ela realmente ganhou um destaque muito grande. Ela, durante o governo Lula também, durante o governo Dilma, ela teve muito apoio da Dilma, né? Ela era amiga da Dilma, ou é amiga da Dilma ainda. O fato é que a gente não sabe até que nível foi esse apoio do governo no crescimento dela. Não deixa de ser incomum pessoas que têm uma grana muito forte terem, em algum momento, uma ajuda do governo pra isso, seja direta, seja indireta, né? Ou seja, diretamente seria o quê? Com algum projeto que interessa a ela, aumentando imposto pra produto da China e coisa do gênero, ou indiretamente colocando sanções e coisa e tal, aumentando o grau de as regras pra se vender, o rigor pra se vender, você aumenta o custo dessas lojas, e com isso, uma loja que já é grande como a dela, não tem problema, mas uma loja pequena que poderia fazer concorrência a ela, não consegue crescer, e com isso você mata a concorrência e favorece essas pessoas muito ricas. Isso é uma coisa muito comum, né? E, bom, o fato dela dizer que é socialista desde os 10 anos de idade é uma coisa realmente que não surpreende ninguém, né? É aquilo que eu falo, você ser socialista quando novo é compreensível. Tem muita gente jovem que, quando o jovem começa na vida, não tô dizendo que todo jovem seja socialista, mas o jovem, quando ele começa na vida, ele não tem nada, né? E realmente dá uma sensação, pô, vou dividir esse troço aí, porque, pô, sacanagem, eu não tenho nada, né? Então, mas à medida que o jovem vai crescendo, vai trabalhando, vai construindo o patrimônio dele, vai construindo a carreira dele, começa a pagar imposto, ele percebe rapidamente o quão ruim é o Estado, o quão ruim é essa ideia de dividir as coisas. Isso não faz sentido nenhum, isso não tem lógica nenhuma, né? Então, realmente, o ruim não é ser socialista aos 10 anos de idade, o ruim é continuar socialista mais tarde. Mas existe uma situação em que é muito comum o pessoal ser socialista, é justamente o pessoal muito rico. Você pode ver, o tempo todo, você vê por aí que, ah, não, a filha do, a herdeira do Itaú apoia Lula, a herdeira do Crédito Suíça apoia Lula, não sei mais quem apoia Lula, um negócio assim, um monte de gente rico, extremamente cheia de dinheiro, que vira socialista. E por que isso? Porque pra essas pessoas que já estão ricas, o ideal, realmente, é acabar com a mobilidade social. Veja, o que eles querem fazer? Eles querem fazer as pessoas ficarem, cada um no seu canto, pra eles estar ótimo, porque eles estão bem, né? Eles ficaram milionários, eles estão ricos, então eles não querem que tenha mobilidade social. O máximo que eles aceitam pra não levar a pobreza eterna é que a mobilidade social seja dada pelo Estado. Então o que eles querem é isso, é mobilidade social controlada. O Estado dá Bolsa Família, o Estado dá dinheiro, e aí tira a pessoa da pobreza, ótimo, porque desse jeito não ameaça a elite. A elite não vai ter o risco de ser desalocada de lá, entendeu? Ao passo que, num livre mercado em que as empresas podem criar, alguém pode criar um concorrente muito melhor que a Magazine Luiza e tirar ela do troninho dela, falir a empresa dela, como já aconteceu inúmeras vezes com inúmeras empresas por aí. Então isso ela não quer, ela não quer o capitalismo, ela não quer que as pessoas usem o caminho que ela usou pra ascender socialmente, agora ela quer que congele tudo. Isso é muito natural em socialistas, é o que eu falo. O socialismo, ele vende essa imagem de que não, é pra ser todo mundo bem, vamos um ajudar o outro, é todo numa sociedade só, é só a favor do social, coisa e tal. Mas aí o pessoal lembra muito rapidamente, sim, né? Sou socialista desde os 10 anos. Não, mas a fortuna dela, ela não socializou. Se você chegar lá no Magazine Luiza e pedir pra socializar em uma TV de 80 polegadas, ela não vai socializar a TV. Enfim, o pessoal criticando ela por isso, mas veja, esse pessoal tá entendendo errado. O que ela diz aqui é a verdade, ela é socialista. É muito pior do que não dividir a fortuna dela. O que ela quer é impedir outras pessoas de crescerem como ela cresceu através do livre mercado. É isso que todo rico quer. Todo rico gosta de socialismo. Por quê? Porque congela a estrutura social. Quem tá em cima, continua em cima. Quem tá embaixo, continua embaixo. Ah, mas aí dá dinheirinho pro cara de baixo, pro cara não passar fome. É, né? Grandes coisas. O certo é o livre mercado. É você deixar todo mundo fornecer serviços, fornecer produtos, e aí vai acender as pessoas que fizerem isso melhor. Provavelmente, muito rapidamente, alguém conseguiria deslocar a senhora Luísa Trajano, que eu não duvido nada. Daqui a pouco já vai ter gente aí batendo nela de qualquer forma, mas é por isso que esse pessoal vira socialismo. Já vai ter outras empresas conquistando o lugar dela. Essa é a beleza da coisa. No final das contas, o que esse pessoal quer é justamente você hierarquizar tudo, congelar tudo. Só que eles não conseguem mais. O socialismo, as pessoas já estão percebendo esse truque do socialista, dizer que não, que eu sou socialista porque eu sou a favor dos pobres, que eu quero ajudar os pobres e não sei o que lá. Mas não, ela é socialista porque ela quer se proteger. É assim que funciona essa ideia. Você já viu várias vezes aí o Bill Gates, não sou a favor de mais impostos para os multimilionários. E eu sempre falo isso, caramba, olha que coisa idiota, meu amigo. Se você quiser dar dinheiro pro governo, você dá, você é multimilionário. Não precisa aumentar o imposto, dá você o dinheiro pra ele. Mas qual que é o truque disso? Ele sabe que aumentando os impostos mata a concorrência dele. Ah, vai ter dinheiro pro governo, dar, fazer auxílio social. Ótimo, olha que coisa inofensiva. Não vai ter nenhuma empresa crescendo pra desbancar o Bill Gates. Não vai ter nenhuma empresa crescendo pra desbancar quem hoje já é rico. Porque o imposto é alto, você impede a competição, você prejudica todo mundo. E a pessoa só não morre de fome porque tem aquele dinheirinho pingado que é a migalha do troco que a doutora Luísa Trajano joga assim na mesa dela, né? Depois de tomar aquele café da manhã cheio de comida e coisa, então ela joga umas migalhas no chão assim que é pro pessoal sobreviver ali de baixo, a gentalha sobreviver. É típico de socialista isso. Adora se dizer portador da moral, mas são as pessoas mais atrozes, mais perversas economicamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.